O Dema falou que a feijada só tinha linguiça, não é bem assim, viu Dema? É que o pessoal aqui gosta mesmo. Natália aí, que gosta mais de linguiça e paio e de carne seca. Mas também, eu não coloquei um bocado de coisa aqui, só tem orelha, linguiça, paio, pernil, peraí, bacon, orelha, linguiça, paio, carne seca, pernil. Ai, costelinha salgada. Mas não é por nada não, meu querido, mas o negócio aqui ficou encorpado, viu? Agora dá uma ferrida básica, né, que mais tarde tchepo nela. Mas Dema, na boa. Eu também gosto com mocotol, com bucho, é... Coloca o pezinho, o rabo e vai língua, vai a zorra toda. Coloca até o porco inteiro. Aquela costelinha salgada, mais fresca, sem ser a... Que aqui eu coloquei a defumada. Eu coloco as duas, normalmente. E eu gosto muito de cor defumada, não vou mentir. Mas é uma cor que a gente foi escura, né? Então a gente tem que entrar no equilíbrio. E também a panela não ia caber. São duas coisas. Ia ficar muita coisa. O exagero. A panela não ia caber, que aqui já foi igual coração de mãe, apertadinho mais coube. Mas ficou, não é pra nada não, viu, Dema? Ficou encorpadinho o negócio aqui, viu? E tem carne sim, meu amigo. Porra. Olha. Fala que a carne deu uma quebrada aqui, né? Mas é carne, pô. É carne. Cozinhou bem. Ficou bem encorpada, bem bonita. Do jeito que eu gosto. O meu povo aqui come carne, mas come nesse caso pouco, né? Que Natália é carnívora. Tipo, ela come dois bifes enormes. Na feijoada eu prefiro só a linguiça e a carne seca, cheia de frescurinha. Amarrar aqui o negócio vai dar bom. Com a farinha e a pimenta nem cachorro come. Entendeu? Tava ali. Agora, né? Dar uma ajeitada aqui na casa. Depois terminar de preparar o almoço do domingo. Tem arroz ali que sobrou que não vai pro lixo. Defogar uma couve básica. Não, vou fazer farofa. Depois eu vou entrar numa dieta aí rigorosa. Rigorosa não, né? Na verdade é de melhoria. Preciso eliminar uns pesos aí. Uns quilos. Uns... Umas dezenas aí vai dar tudo certo. Algumas dezenas de quilos vai dar tudo certo. Vai que deixar ferver. Mas o negócio aqui ficou bonito, viu? Seu demário. Não vem não. E não que o negócio aqui pegou, viu? A gente pediu um aqui outro dia, pagou caro, ruim, aguardo. Cê é doido. Eu já não gosto de comer fora, ainda vejo essas coisas. Uma que gasta muito. Não vou mentir. Eu não sou mão de vaca, mas pra pagar cinquenta e tantos reais na feijoada horrorosa daquela. Cê é doido. Eu prefiro fazer assim, ó. Não, 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 não. Negócio é aguado. E nem tava encorpado assim. O feijão tava lá longe. Eu até mostrei com o colega minha de trabalho. Tipo, a minha prima nem lembra. Cê que tava horrorosa. Não, pagou caro, moço. Eu já não gosto de comer fora. Ainda vejo essas coisas, eu fico mais triste ainda. Eu gosto de comer, mas quando eu vejo. E sinto o cheiro. Eu não como só com ele. Tenho que sentir também. O meu fato também é bem apurado. E o paladar, então, nem se conta. Eu pensei só com o olho. E na hora que botar na boca não for, eu falo, moço, tá ruim. Mas não pensei nem duas vezes. Eu tô com o paladar da porra. Mas aqui tá. Rapaz, ó, Dema na boa. Tá, tá legal o negócio aqui, viu? Aqui a carne deu uma desmontadinha. Mas tem carne, pô. Tem que ter carne. Tem que ter carne, senão não vai, né? Tem sim. Mas vamos que vamos. O almoço de domingo tá garantido. Aqui ninguém já fica com fogo, né? Ninguém fica. Agora eu vou trabalhar um pouquinho, né? Que faz parte.